rapaziada mais um vídeo no canal hoje eu tô com o pedreão na xepa do vingão né papai parou a chuva parou já parou um pouquinho a chuva aí tipo no alto até no zelo mano você que não é inscrito no canal vai lá se inscreve deixe seu comentário seu like compartilhe tá ligado então vamos ajudar né pai bora aí né mano só xepa aí ó é louco primeiro de hoje deixou meu parceirinho aí pede par ou ímpar? par. ímpar ganhei aí ó eu ganhei rapaziada que nós ia tirar par ou ímpar aí ó certo meu parceiro aí ó ganhei partiu rapaziada fui cadê a rapaziada cadê a rapaziada aí ó galera já empinando aí ó os caras empinando cadê 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 bora relo 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 a panzeadinha não sei se vai dar pra vocês enxergar ó mandado mandado tá carinha tá enroscando tá enroscando o bichão ok ok tá Ninguém pegou Cair, vamos ver o que vai pegar eles Pegaram lá pela linha Pegaram pela linha Pegaram e enroscou Um no outro Olha a carretilha que eu ganhei rapaziada Lembrou meu parceiro, meu grau, agradece Lembrou Compartilhão Aí a minha foi atropelada Aí eu tô com essa daqui rapaziada Eu tinha outras carretilhas e acabei doando Aí a minha foi atropelada Tava sem nenhuma Olha lá o bichão Olha o tempo como que tá Tempo de chuva Mas tamo aí, só relou Esse daí foi o que eu peguei Da xepa aí, ó Primeiro Ganhei no empopar Esse daqui, ó Vou cair no alto Bora meu parceiro Olha a xepa do menino Perdeu não parou pra mim Nesse daqui Pegou esse daí agora Ah, mas também Durex eu tô com falta Aí, ó E aí, pai? Perdeu pra ele, mano Perdi, velho Olha o tamanho, rapaziada Não chegou não O réu tá leve Tá leve o réu, olha Domingão hoje Partiu Tá pego aí, ó Debaixo de chuva Debaixo de chuva, né, mano Pô, rapaziada Mais um vídeo no canal Hoje, domingão Começou a chover, mano Não deu pra xepar quase nada Subiu uns pipa Os que subiu Começou a chover Rasgou Domingão hoje Osso Semana Ruim Não teve pipa, mano Não teve Aí o único pipa que eu xepei Aí, infelizmente Tive que pendurar E vou deixar aqui Dentro do estacionamento, ó Vai ficar dentro do estacionamento Aí, quem tiver de carro Vai acabar levando pipa aí Fechou, rapaziada Não tem como tá levando pipa Pra eu perder ele, né, mano Então vou deixar aí pendurado Aí passa alguém aí Pega e leva, né, mano Melhor do que rasgar Aí perdeu pipa Mas é isso aí, rapaziada Mais um vídeo no canal Hoje Hoje Tá ligado, pai Daquele estilo Deixa lá seu like Seu comentário Compartilhe Mano O que você tiver aí Pra comentar Pra falar Pode falar, meu parceiro Nós tá todos ouvindo Pra escutar, mano Tá ligado Mas tamo junto, rapaziada Agradece É nóis Fui Partiu Chama, meninão Chama, papai Tá no alto Aí, ó Tacando no alto Cruzão, ó Tava indo embora, mano Eu vi os caras colocando alto de novo Voltei Tem mais ali, ó Tem mais ali, ó Tá colocando alto também, ó Aí os mandam fazendo ali a rabiola Colocar um raião Pra nós ficar lá no fundo, ó Só por hoje Só por hoje já foi dois Já cortou dois hoje? Ali, ó Uma palhosa ali, ó Rasgada Ó, rasgou Já lançou o vídeo pra aparecer lá? Já? Já, já tá lá Já fez tudo Tá moiado hoje, galera Chovendo Então o carro se tá parado Ó, os caras todos parados Esperando a chuva, mano Esperando a chuva passar, mano Tá moiado, tá moiado, rapaziada Tá moiado, ó E não vai tirar o tempo, mano Tá pingando, mano É o que, ó Eu acho, tipo Eu acho que tá ali A gente vai no lugar dele Pra pegar ali A gente vai no lugar dele A gente vai no lugar dele É Ah, né Ah, tem que representar, né Se não vai, não faz, tem que fazer, né? Aí, ó, toma! Um monstro aí, pega! Aê menino, bora, bora pegar viva, galera! Bora empinar, menino! Tamo junto, rapaziada! Tamo junto, galera! Bora deixar o like pro menino! Bora, bora! Não, pra puxar, ele vai deitar! Na chuva, mano! Descarrega, descarrega! Puxa agora! Vai, puxa! Puxa, Zé! Puxa, puxa pra ele não deitar, vai andando! Achei que ele ia andando aquela onda, ele não ia deitar! Aí, ó, vai pra trás! Apareceu! E aí Não, a Javiola pegou ele não... Você pegou no retirante dele a Javiola... Ele pegou no retirante dele a Javiola... E rodou... Achei, achei! Epa! O cara falou vai estourar Agora a madruga está baixinho Quebra a raviola, quebra para ele já atacar para o alto Você desencabou, hein, velho Murinho, o corteia parou puro, mano Olha o corteia parou Vai lá derrubar lá o moleque vindo chorando Não foi da xepa não? O cara vindo lá para te bater, para trupar um pipo É o do Léo não, tem biquínis todos... A xepa Olha a de bambu esse pipo aí É de bambu? Parece daqueles cacifos Sabe aqueles cacifos que ficam em pila sem rapirola? Cê é louco Cê é maluco, tá pego papai? Olha o monstro Olha o monstro Zica Olha, é enorme papai Tamo junto, agradece meu parceirão Tamo junto, agradece hein mano Aí ó, tá pego menino Tá pego Bora, bora Tá pego aí rapaziada Trouxe na mão Na mão pretão É o pretinho galera, é o pretinho base Então é o pretinho base Tá pego né mano, tá pego meu parceiro Já era, vai levar eles embora agora, chega Bora galera, bora pro outro Bora pro outro, bora pro outro Pessoal tão se pitando alto Domingão Deu uma ateadinha no tempo Agora eu tiro um pouquinho A rabela veio ó Como é que a gente acha aqui Olha ela Rosa tá vindo lotado Tá vindo um rosa lotado Olha isso daqui galera Olha que pipa top mandado Tá tentando aparar Foi junto a raia, a raia foi junto A raia foi junto ó Tá saindo um zelo aqui ó Olha Os cara não quer deixar levar não O cara parou ali Tá tentando levar os cara não quer deixar não Olha a parada Olha a parada Tô baixando bichão Tô baixando bichão Tô baixando, tô baixando Tô baixando Tô baixando bichão Tô baixando bichão Tô baixando bichão